Minha noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vem mostrar pra vocês o que eu fiz durante essa semana. Olha, eu fiz esse aqui é porque a minha irmã quer montar a kit. Aí tem hora que eu não tô me sentindo bem, tô me sentindo com febre, mas tá dando pra mim sentar e fazer o que eu tenho que fazer. Então, esses dias eu consegui montar esse centrinho de mesa aqui, ó. E vou fazer até mais outro, né? Porque ela quer montar uns kits pro dia das mães. Então, ó lá, eu consegui fazer esse aqui. Esse aqui também eu já tinha feito um. Já vendi, então ela mandou fazer outro, ó lá. Aí eu fiz outro, ó lá. Eu fiz outro. Aí esse aqui, olha, vocês vêm a cor do barbante, gente. A diferença. Esse aqui, ele é mais... Não sei se dá pra vocês verem a diferença das cores, ó lá. Então, esse aqui eu fiz verde. Eu já tinha feito um verde. Aí fiz esse aqui, eu tenho essa sobra. Aí também fiz esse porta-papel higiênico. Com a aula de uma amiga minha que... Agora eu esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela, até peço desculpa. Então, eu fiz esse porta-papel higiênico de bancada. Ó lá. Ele é muito fácil de fazer, meninas. Muito fácil mesmo. Então, também de repente é um ótimo aí... Um ótimo presente aí pra sua mãe. Pra dar de presente pra você vender. Só que eu ainda quero botar alguma coisa nele aqui. Uma florzinha. Eu não sei. Aí então, eu... Eu tô vendo ainda o que que eu vou colocar. Então, aí aqui, eu comecei a fazer um tapete. Tapete da Minnie. Aqui, ó. Comecei a fazer. Quero fazer amarelo com preto. Só que tem uma cliente que ela tá querendo um jogo de passadeira. E eu... Então, eu parei de fazer. Porque eu não sei qual é a cor que ela vai escolher. Então, eu só tenho esse novelo aqui por enquanto. Que é o de dois quilos. Que era da bandeirante. Então, eu vou esperar ela decidir. Aí, também. Esses aqui, também. Que a minha irmã tá querendo montar aqui. Tchau, lá. Aí, ela tá fazendo umas caixas. Aí, ela pega um centrinho assim. E bota os panos de prato também. Que eu já vou ver aqui. Peraí que eu vou pegar pra vocês. Os panos de prato. Eu falei pra ela que eu ainda vou terminar. Aqui, ó. Os panos de prato, ó. Esse aqui eu fiz, ó. O pano de prato, ó. Botei isso aqui com as fitas que a minha irmã me deu, ó. Fiz assim. Deixa eu ver se eu tenho outro aqui. Olha só. Fiz esse assim, ó. Esse aqui. Aí, só falta passar agora só o... O crochê aqui do lado. Então, ó. Esse aqui foi o que ela me deu. Aquelas fitas que eu mostrei pra vocês. Os laços eu colei. Ó lá. Aí, fiz esse bico aqui. Falta passar, né? Que tá em cima ali marrotando. Então, ela quer os panos também. Aí, tem esse aqui também. Ó lá. Esse aqui eu já... Ó lá. Viu? Ó lá. Aqui já passei o barradinho. Eu ia colocar a minha barraca. Mas, como tá esse negócio, eu preferi não. Então, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Meu Instagram, Facebook, no WhatsApp. Aí, ela vai fazer as montagens e eu vou sair divulgando. Porque aí eu invito a coneração em cima da gente, né? Até porque tem hora que eu não me sinto. Tô me sentindo bem. Mas, eu não sei se é porque eu peguei chuva. Aí, tô caindo febre, dor na garganta, dor de cabeça. Mas, eu não tô com esse negócio, não. Então, graças a Deus. Tá? Ó lá. Esse aqui também. Ó lá. Como ficou também. Esse tecido aqui, gente. Todo mundo queria a máscara dele. Mas, infelizmente, eu não tinha mais. Ó lá. Então, ó lá. Como é que tá. O meu pano de pra tudo. É pra eu fazer kit para o dia das mães que ela vai montar. Então, ela falou assim. Pra eu me dar que eu faço os kits e você divulga. Aqui, ó. O lacinho. Ó lá. Então, aí, tenho esses, né. Bota aqui que eu... Como sobrou outro pano ainda. Aí, eu vou fazer. Aqui, eu tenho... Aqui, tenho três. Aí, ela disse que vai fazer com um. Um cada lá. Aí, ela vai fazer. Tem esse daqui ainda. Ó lá. Viu? Aí, tem esses três também. Ela vai ver. Aí, ela tipo assim. Vai botar alguma coisa com o centro de mesa. Ainda não sei o que que ela vai... Ela vai bolar. Aí, tá aqui. Esse aqui tem três também. Aí, ela vai... Ela quer fazer um presente, assim. Que não chegue muito caro. Porque tá todo mundo na situação complicada. Então, ela quer montar um presente. Que não saia caro pro cliente. Então, é isso. Vim mostrar. Aí, eu vou ver. Eu vou... Eu tenho sobras de linha ali. Só que aquilo. Eu não posso sair fazendo. Porque, de repente, a cliente chega e pede um jogo de banheiro. E eu não tenho. Essa aqui é um... Eu vou começar uma capa de fogão. Que a minha cliente já pediu. Aí, ela falou. Xero, você pode fazer? Que eu dou um jeito pra mandar pegar. Aí, eu vou fazer o que ela quer. Branco com amarelo. E eu comprei esse verde, gente. Quando eu fui lá comprar esse verde. Eu acho muito bonita a cor desse verde. Nem sei que cor verde. Aí, eu comprei pra dar uma diferença. Esse aqui que eu coloquei. Tá, meninas? Então, é isso. Eu vim mostrar pra vocês. Olha lá. Aí, aqui, você pode botar outra coisa. Pra fazer um kit. Pode fazer puxa-saco. Que eu sei que é do crochê. O do retalho. Eu vou ver se pode fazer, tipo assim. Um... Porta-papel higiênico. Um tapetinho de porta. Aqui, você, um coração. Se você puder fazer dois corações juntos. É... E bola alguma coisa pra vocês ter pro dia das mães. A gente não deve ficar triste. Sei que tá difícil pra todo mundo. Mas a gente... Eu fé que a gente vai conseguir sair dessa. Tá bom, gente? Então, olha. Esses são os meus trabalhinhos que eu tô aqui fazendo devagarzinho. E tá dando pra mim fazer. Então, gente. Uma excelente semana pra vocês. E... Se inscreva no meu canal. Deixa seu... Seu... Recadinho aí. Quando eu puder responder, eu respondo. Gente, vê se que eu não respondo. Porque o recado está na caixa de spam. Aí, eu vou... Tenho que descluir. Tá? Então, quando eu não respondo, gente. Porque o recado não tá... Tá na caixa de spam. Então, eu tenho que descluir. Senão, vai acabar me prejudicando. Tem cada recado bacana, legal. É... Mas aí, eu tenho que ir lá e descluir. Tá bom, gente? E até o próximo vídeo. E aí, eu tenho que ir lá e descluir.